Bom dia, seres de luz. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de conexão com Mãe Maria. Hoje é o nosso vigésimo dia. Hoje nós podemos visualizar um raio de luz que chega até nós. Luminoso, brilhante, suave, sutil. Este raio de luz que vem do alto. E ao levantarmos a nossa face para olharmos para o alto. Para vermos de onde vem este raio de luz. Nós vemos a imagem de Mãe Maria. A sua silhueta luminosa, doce, gentil e compassiva. Que olha para nós e estende os seus braços na nossa direção. E das suas mãos sai essa luz que caminha pelo universo afora. E chega até nós e nos preenche de paz, de calma, de candor. Nós sentimos as nossas células reverberando nessa frequência. Recebendo mais desta energia. E quanto mais estamos atentos a isso. A essa movimentação no nosso corpo. Percebemos quão grandiosa é essa conexão. Quão grandioso é este momento de receber dessa luz. Essa luz que preenche o nosso corpo e expande para fora do nosso corpo. Pois agora já faz parte de nós. E podemos levá-la para os espaços onde estamos. Podemos levá-la conosco. Podemos levá-la conosco ao caminhar. Podemos levá-la conosco para todos os encontros que tivermos. Podemos levá-la conosco para todas as situações da nossa vida. Podemos levá-la conosco. Podemos levá-la conosco para o nosso coração. Podemos levá-la conosco para o nosso coração. E do nosso coração para outros corações. Percebemos. Você faz parte de nós. Essa luz. Nos permite viver. Uma realidade nova. Uma realidade nova. Uma realidade. Plena de paz. a ponto de olharmos para trás e não reconhecermos quem já fomos um dia. Então, reconhecendo neste momento que a presença da mãe fez a diferença na nossa vida, nestes dias, com este caminhar, com a dedicação de todos os dias entrar em contato com essa mãe.